E atenção a todos os eleitores que não participaram das últimas três eleições. Eles devem comparecer ao cartório eleitoral para regularizar a situação. Caso contrário, vão perder o título de eleitor. Nós estamos aqui no cartório eleitoral com a chefe, a Thalita de Paula, que tem mais informações. Thalita, o prazo para essas pessoas que não participaram das últimas três eleições regularizarem a situação está acabando? Exatamente. Os eleitores que deixaram de votar nas últimas três eleições, eles devem comparecer ao cartório até o dia 2 de maio. Senão eles terão o título cancelado. E aí depende de um procedimento para poder regularizar a situação. Essas pessoas que estão irregulares, como elas devem proceder para regularizar a situação? Quem deixou de votar só nas três últimas eleições, elas têm que comparecer aqui e efetuar o pagamento da multa eleitoral. O valor é de R$ 3,50 para cada turno que ela deixou de votar. Ela chega até o cartório, é emitida uma guia, ela faz o pagamento. Uma vez registrado o pagamento, ela está regular com a justiça eleitoral. Então, o pagamento da multa de R$ 3,50 deve vir com título eleitoral e um documento com foto? Exatamente. Ela deve vir com um documento para a gente poder fazer a consulta no cadastro. E aí é emitida a guia, ela faz o pagamento e regulariza a situação. São três eleições, né? Mas lembrando que primeiro e segundo turno de uma mesma eleição contam, né? Exatamente. O eleitor tem que ficar atento a isso. A legislação entende como eleição cada turno. Porque em cada turno é feito, é eleito uma pessoa, o eleitor faz uma escolha. Então, as três últimas eleições seriam os dois turnos para presidente e para prefeito. Quem deixou de votar nesses três turnos consecutivos está nessa situação que pode ter o seu título, que terá o seu título cancelado, caso não o regularize. Então, vai até maio aí o prazo para as pessoas se regularizarem? Isso, até o dia 2 de maio. Então, aquelas pessoas que estão nessa situação já providenciam a vinda aqui no cartório. O horário do atendimento é da meio-dia, às 18 horas. E procedo o quanto antes dessa regularização, porque a gente sabe que no final do prazo a procura é maior. E Thalita perdeu o título de eleitor, depois complica a situação dessa pessoa? Ela tem toda a vida dela complicada em várias situações, emprego, entre outras coisas? É, uma vez que o título do eleitor é cancelado, hoje o título está ligado com o CPF. Uma vez cancelado o título, ela tem uma restrição no CPF para abertura de conta, não tem equitação eleitoral, que é exigido para quando a pessoa vai ser contratada. Então, ela tem que evitar isso ao máximo e já vem regularizar a situação. Ok, muito obrigado pelas informações, Thalita, Paula, chefe do cartório eleitoral aqui de Matão. A justiça eleitoral agradece a oportunidade de poder melhor informar os eleitores. Então, vamos ficar atento aí, você que está irregular com a justiça eleitoral, vira o cartório, acertar a sua situação até maio. Caso contrário, vai perder o título de eleitor. Voltamos aos estúdios.